Olá, estou com o Rogério Godói do MediaPost, que é uma plataforma que desenvolve estratégia de vendas usando o e-mail. E assim, o que a gente escuta falar é que o e-mail é uma das ferramentas mais antigas de comunicação no online. E às vezes as pessoas não acreditam mais, porque tem várias outras ferramentas, desde rede social, chatbot, enfim. Mas por que ainda o e-mail? Bom, vamos lá, uma ótima pergunta para a gente começar essa prosa. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade. E é muito legal viver o universo do marketing digital e poder falar que algo é muito antigo. Porque é exatamente essa leitura das pessoas. Quem vivencia no dia a dia estratégias de marketing, pensando no ambiente digital para como tirar resultado disso, olha para o e-mail como algo que já foi, muitas vezes que já passou. E é justamente aí o pulo do gato, porque as empresas que se permitem olhar com critério para esse canal, justamente às vezes impulsionadas pelos resultados que o mercado mostra. Então, hoje o e-mail marketing é e ainda, sempre foi, mas ainda é o principal canal de resultado sobre investimento, de ROI. Então, o melhor ROI que você consegue ter hoje com um investimento num canal de mídia, do marketing digital, o principal é o e-mail. Então, quando você tem uma métrica que fala isso, cara, dá o dobro de resultados que dá a mídia social, dá quatro vezes o resultado que dá o investimento em buscador. Como é que é? Onde que está a mágica? Por que o meu e-mail não dá isso? Entendeu? E é aí que elas se permitem um tempo para processar e entender como esse canal ainda é rico, apesar de ser trabalhoso. E é justamente por isso que a MediaPost deixou de ser simplesmente uma empresa que a gente existe há 10 anos, né? Então, nós abandonamos essa questão de só uma empresa de tecnologia que tem uma ferramenta própria de e-mail marketing para ser uma empresa que entrega vendas com e-mail. Então, a gente entrou no universo do canal. Então, hoje tem marcas que deixam tudo a nosso critério para que a gente faça isso e a gente entrega, sim, resultados de ROI maravilhosos a partir desses planejamentos que são feitos dentro da empresa. E tem empresas que fazem por si só e usam a gente como brasa de consultoria. Então, o e-mail, assim como outros canais que vão nascer e aqueles que já existem, ele tem um potencial muito grande de prosperar, de trazer resultado, desde que você se permita olhar para ele com critério. E quem mais se beneficia com o preconceito de achar que algo já morreu é quem se permite olhar para ele de uma maneira diferente. Então, o mercado hoje está sendo filtrado por todo mundo que acha que aquilo já passou e esquece de olhar para isso. Quando muitas vezes é justamente por onde você deve começar o seu olhar. Rogério, se você fosse pontuar três motivos que o e-mail ainda prospera nesse meio de tantas ferramentas, principalmente falando de conversão. Sim, claro. Que motivos são esses porque o e-mail ainda se destaca no processo de conversão? Primeiro, porque ele é um canal de venda direta. Então, uma vez que você manda um e-mail para a pessoa, se você consegue fazer isso dentro de uma estratégia de boas práticas, ou seja, o seu e-mail chega na caixa de entrada daquela pessoa, você está diretamente conectada com ela. Você abre uma porta para que ela responda, inclusive, o seu e-mail. Então, tem um canal que não é unilateral de comunicação. Você está estabelecendo uma ponte mesmo de via de mão dupla. Então, uma vez que você tem essa proximidade com aquela pessoa e aquela pessoa pode interagir com você, desde que você crie um conteúdo altamente relevante para quem recebe o e-mail, não necessariamente para quem manda, aquela conexão pode se estabelecer e você vende a partir de uma relação. Ninguém compra o que não conhece. Então, as marcas investem muito em branding hoje, em awareness, para que as marcas sejam conhecidas, porque as pessoas se relacionam com o que elas conhecem. E o e-mail é a mesma coisa. Uma vez que as pessoas conhecem a sua empresa, a sua marca, e você cuida desse relacionamento, ele é um excelente instrumento para a venda direta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as próprias pesquisas de mercado. Então, se você faz, tanto no Brasil quanto fora, uma pesquisa entre os canais disponíveis de marketing digital, qual é o preferido das pessoas para se comunicar com as marcas que elas gostam, o e-mail está hoje com 65%, que é o maior índice de aprovação. Então, as pessoas ainda querem falar com as marcas que elas gostam por e-mail. O que ninguém aguenta mais é receber e-mail que ela não pediu para receber. É receber informação que não tem nada a ver com ela. O homem não quer receber promoção de pílula anticoncepcional. E a mulher não quer receber promoção de shampoo para queda de cabelo. Em alguns casos, até faz sentido, mas na maioria é um assunto mais masculino. Então, saber diferenciar isso é fundamental. Se você manda a mesma coisa para todo mundo, naturalmente você vai ter o mesmo resultado que todo mundo. Que é, às vezes, um resultado pequeno, abaixo da média. Tem que saber diferenciar. Então, acho que reconhecer que isso é um ponto de atenção do consumidor. Ele quer falar com você por e-mail. Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o custo. Por que o ROI, o retorno sobre o investimento do e-mail marketing é tão maravilhoso? Um dos motivos é pelo custo. É muito mais acessível hoje você trabalhar com esse canal, fazer uma campanha, usando o recurso do e-mail, pensando. Então, se eu mandar esse e-mail e a pessoa abrir, o que eu vou mandar depois, automaticamente? Se ele não abrir, o que eu vou mandar? Se ele clicar aqui, que eu vou dar continuidade à conversa, né? É como um namoro. Se você quer namorar alguém, você precisa se relacionar com aquela pessoa. E esse relacionamento não acontece no primeiro e-mail. Ele é construído. Então, como o custo para essa construção é baixo, naturalmente a sua chance de receita é muito maior. Então, canal de venda direta, ser um canal de preferência para relacionamento de marca do consumidor, e ser um canal de custo acessível para quem investe nele. Então, esses três pequenos recursos, eu acho que já são boas motivos, boas justificativas para você, pelo menos, considerar o e-mail como algo muito vivo. Mas quem adota a estratégia de e-mail marketing para atrair, para conver... Na verdade, para atrair mais clientes e para aumentar as conversões, qual seria o primeiro passo? Seria investir num bom título, ter um bom conteúdo? O que é que tem que estar lá dentro, na hora mesmo, de estruturar esse e-mail? E o que é que não pode faltar? Maravilhosa pergunta. O que não pode faltar numa campanha de e-mail marketing que dê resultado é você ter conhecimento do seu cliente. Se você não sabe quem é o seu cliente, quem está no seu banco de dados, dificilmente você vai conseguir ser relevante para aquela pessoa. Então, ter uma estratégia clara, a gente chama de DBM, que é Data Management, de gestão do próprio banco de dados, você não sabe exatamente o que comunicar melhor para aquela pessoa. Então, antes de bater cabeça no qual assunto eu crio para a mensagem, joga isso para um teste A-B, você faz ali num brainstorm de 3 minutos, algumas possibilidades de assunto, bota isso no teste A-B, mas olha para o seu cliente. O que eu vou falar para ele que faz sentido na realidade dele? O que eu tenho de diferencial para oferecer? A gente tem um conceito na empresa que a gente chama de argumento de valor. O argumento de valor é aquilo que você coloca na mensagem que faz sentido para quem recebe. E muitas vezes aquilo não é o mais importante para você, mas é o mais importante para o seu cliente. Então, se você me permite, a melhor estratégia para ter resultado que o email marketing é primeiro investir no conhecimento e aprendizado da sua base de dados, do seu cliente. Quem conhece o cliente sabe o que falar para ele. E quem fala o que o cliente quer ouvir, vende. Mas quando você adota a estratégia de email marketing, né, para o processo de conversão, você precisa de ajuda de outras plataformas, de rede social, de chatbot, site, de uma landing page, de uma página de vendas. O email marketing, ele só funciona se tiver essa estrutura por trás ou ele por si só, ele já dá um resultado? Sim e não. A parte da sua pergunta que envolve outros canais, então você está falando de mídias sociais, de investimento em mídia pá de buscadores, geração de leads, inbound marketing, por exemplo, essas outras mídias não necessariamente precisam estar atreladas ao email para trazer resultado, com exceção do inbound que realmente precisa desse apoio. O email por si só consegue performar muito bem sem eles, mas existem ferramentas que fazem parte de uma estratégia de email e que as pessoas às vezes não conectam, que por exemplo é o caso da landing page. Então a landing page é um recurso de uma estratégia de email marketing, ela não está separada, ela não está fora. Entendi. Quem manda um email não pode querer comunicar em uma única mensagem tudo o que tem para dizer. O email funciona como uma isca. Então você joga a isca e a landing page é que vai fazer o papel do ambiente para onde a pessoa vai ser direcionada para saber mais daquele interesse que você despertou nela. Então uma estratégia de email marketing bem criada tem sim o ponto da landing page. Mas uma estratégia de email marketing para ter sucesso não necessariamente depende de um ambiente social ou de um investimento em buscadores para que isso traga resultado. De todas as mídias pagas que a gente conhece hoje no digital. Rogério, perfeito. Adorei a explicação. Obrigada pela participação aqui na TV Digital. Está bom? Obrigada, gente. Até mais.